Clara Nunes, Memórias, 1942-1983 80 anos de uma vida marcada pelo sucesso e conquistas Descrever ou narrar a vida da cantora Clara Nunes é ir até as cidades de Caetanópolis e Paraopeba duas vizinhas cidades em Minas Gerais interligadas por apenas 3 quilômetros Tudo muito pertinho Em Caetanópolis, Clara nasceu mas os registros cartoriais eram feitos na época em Paraopeba Sua terra natal, Caetanópolis, era conhecida como Cedro A antiga cidade viu a menina de origem humilde crescer, cantar, dançar e vencer concursos de calouros como os que aconteciam aos domingos neste auditório que hoje é a Casa de Cultura que leva seu nome Aqui, nesta escola, a Coronel Caetano Mascarenhas Clara Nunes estudou Ela adorava cantar e participava de apresentações na escola com outras crianças É o que descreve sua professora do segundo ano primário Dona Terezinha do Menino Jesus Eu tenho muita recordação dela porque era uma turma uma turma de crianças assim que antigamente criança não entrava tão cedo para a aula como agora que entra com 4 anos então elas já estavam assim bem grandinhas e dava para eu fazer as coisas que eu queria por exemplo eu gostava de cantar a vida inteira desde criança eu gostava de cantar então eu fiquei com as festas lá por exemplo lá no grupo eu tinha que apresentar os meus números e logo a gente descobre quem canta numa sala quem não canta quem é mais afinado e ela desde o princípio ela era assim porque ela devia estar com 8 anos mais ou menos porque entrava para a aula com 7 segundo ano já era 8 anos e nas festas as datas cívicas da escola nós fazíamos as apresentações e ela sempre ela e outras que lá eu tinha mais meninas que cantavam não era só ela mas elas se destacou de forma muito especial e cantava ela tinha ritmo porque para a pessoa cantar ela tem que primeiro ter o ritmo e a voz também então nós ficamos assim levando uma vida de de aula e canto tudo junto mas a Clara quando eu fui transferida aqui para Paraupeba ela foi para outras salas ela formou com outros professores mas nós nunca paramos de nos encontrar eu ia lá em Caetanópolis porque eu eu inventei entrar para o coral lá de Caetanópolis também sabe então então eu ia para lá cantar ele fazia programa de calouros então lá em Caetanópolis eles tem muito muita facilidade para tocar para cantar e era aquele programa todo domingo tinha um programa de calouros calouros mas não era calouros já era gente já acostumada então eu ia para lá domingo tudo era assim a benefício de qualquer entidade então nós continuamos com a nossa nossa amizade depois Clara foi embora né para Belo Horizonte e tanto na minha música eu falo voz de ouro porque ela ganhou concurso voz de ouro em Belo Horizonte tenho isso e aí e nós quando fizemos a apresentação uma gincana houve uma gincana aqui em Paraupeba eram três equipes e eu fui responsável para uma homenagem a ela então o que que eu fiz eu falei uma ia pedir roupa dela no Rio e outra ia fazer isso eu falei assim vou ver se eu faço uma música aqui para fazer apresentação lá no dia então eu eu faço eu pensei e fiz a melodia a letra e a melodia e nossa turma cantou lá na gincana essa música que eu fiz Clara saudade Clara era talentosa e muito caprichosa em tudo que fazia essa foto aqui nós tínhamos um coro chamado vozes coral do Carmelo então essa noite que a Clara veio aqui foi em 1976 que ela veio e foi homenageada no teatro aqui esse teatro já foi acabado então o coral do Carmelo foi cantor ela foi homenageada lá sua professora dona Terezinha revela um fato curioso que alegria fazer parte da vida da cantora Clara Nunes que visitava as cidades de Caetanópolis e Paraupeba sempre aos finais de ano ou em épocas especiais aqui fizeram uma homenagem para ela as meninas cantaram a música as músicas dela e foi narrando a história da vida dela essa uma das primeiras fotos dela no programa do Chacrinha e todo ano ela mandava foto para nós aqui também é foto quando ela foi veja que o penteado dela estava diferente aqui já foto dela para nós também aqui em casa aqui ela no Japão com o marido quando ela foi fazer excursão lá aqui saiu na revista do sétimo céu ela aqui com o prefeito Paraupeba ela cantando lá no a harpa que foi o maior show da vida dela foi esse em benefício da pai ela com o marido ela com o doutor guilherme ela foi lá no hospital que o doutor guilherme que fez o parto ela aqui com o padre joão padre joão fez o casamento dela ela e mariquita aqui ela sentada lá em caetanópolis na praça todo ano ela vinha fim de ano é a última recordação que eu tenho dela quando veio aqui em Paraupeba porque depois dessa aqui ela não voltou mais foi mesmo quando nós íamos lá cantar que ela cantava ela ganhava os prêmios todos sabonete pó de arroz então eu tinha essa lembrança delas porque elas eram assim quando aqui não tinha condução nenhuma pra caetanópolis era um ônibus que saia de manhã e ia pra sete lagoas e meu horário lá em caetanópolis variava às vezes uma professora tava esperando criança a gente mudava de horário então eu ia a pé eu ia a pé pra lá e na hora que acabava a aula elas as meninas falavam vamos levar a dona Terezinha lá em cima no morro e eu falei não vocês vão chegar atrasada em casa não é bom isso não não nós voltamos correndo e acontecia isso elas subiam comigo eu ficava varada lá olhando a menina com a sainha batendo descendo o morro é uma delas era clara que a gente pudesse prever as coisas né mas ninguém prevê ninguém sabe então quando ela veio aqui pra o pé ficou vindo ela já era famosa e o l e o e o o o o o Clara Nunes, Memórias 1942-1983 80 anos de uma vida marcada pelo sucesso e conquistas